A primeira fase da vacinação contra o sarampo termina amanhã. Crianças e adolescentes precisam se proteger contra essa doença que voltou a circular pelo país. Vamos falar então com o Tiago Pimenta sobre esse assunto? Tiago, bom dia pra você aí no Rio. Oi Renata, bom dia. É isso mesmo. Até o início de março, cerca de 29 mil pessoas dessa faixa etária já haviam sido imunizadas, 5 a 19 anos. A gente lembra que a meta é vacinar 3 milhões de pessoas. O sarampo é uma doença grave, de transmissão fácil. Neste ano, três crianças já morreram. A principal medida de prevenção é a vacina, disponível durante o ano todo nos 42 mil postos de saúde do país. Para viabilizar a campanha, o Ministério da Saúde enviou uma remessa de quase 4 milhões de doses para as unidades de saúde, 9% a mais do que havia sido solicitado pelos governos estaduais. A transmissão do sarampo acontece pelo ar. Quando a pessoa infectada tosse, espirra, fala ou simplesmente quando respira. Um só infectado pode passar o sarampo para até 18 pessoas. Eu mesmo, apesar de já estar fora da faixa etária da campanha, já estou em dia com a imunização. E você, Renata? Eu também. Eu e minha família, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações direto do Rio.